Olá, bem-vindos ao Página Sonora, o podcast de literatura catarinês da rede de bibliotecas do Sesc Santa Catarina. Eu sou Mari, do Sesc Florianópolis, e hoje vou ler um fragmento do livro As Bruxas do Lago Lema, de Flávio Dias, lançado em 2018 pela editora Micronotas. Quando avistou a grande Florianópolis, desnudando-se pelas janelas do ônibus com os edifícios da cidade de São José e o pandemônio bonito de anúncios e publicidades misturados ao céu e ao mar, Diane acalmou-se, deixou de lado o desejo que sentia e, de novo, seus pensamentos viajaram para o seu projeto. Seu filme, seu documentário, sua criação artística, tinha sido assim em toda viagem. O importante era a vertigem da arte contra o horror do capitalismo no mundo, ela pensou. As bruxas eram uma desculpa apenas. Ela as queria contemporâneas, personagens que guiassem o olhar do espectador ao cotidiano. Cada dia carrega sua dose do infinito, nos seus eventos mais simples, brutais e sublimes. As bruxas do documentário de Diane sabiam disso, e ela desejava que o espectador de seu filme as perdesse e as ganhasse, como em um poema inacabado e fundamental. No pouco que havia dormido no ônibus e no avião, Diane tinha a impressão de ter sonhado tantos sonhos. Em outros deles, ela escrevia com uma caligrafia sanguínea, usando uma pena de corvo. Ela tentava escrever perguntas para as entrevistas que pretendia fazer em Florianópolis. O ônibus ia lento, em uma fila inexplicável para um sábado cedo pela manhã. Ela observava os carros que chegavam a riscos, cortando a direita e a esquerda, e as placas verdes dizendo que Florianópolis estava a 15 quilômetros. Flávio Dias é catarinense radicado em Vevey, na Suíça. Em 2016, publicou o livro A Bengala de Cháprimo e As Bruxas do Lago Leman, em 2018, pela editora Micronotas. Formado em Educação Física, ministra aulas de Pilates e é também um apaixonado por cinema. Integra grupos de pesquisa poética radiofônica e, durante a pandemia, tem realizado podcasts sobre música, chamado Cultura e Bossa, e de Literatura do Swiss Geeks. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Página Sonora da Rede de Bibliotecas do Sesc Santa Catarina. Acompanhe e ouça outros episódios e conheça um pouco mais dos autores e da literatura catarinense. Até! Acompanhe e 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 A